Meu primeiro passo aqui é acomodar a pinça. Então eu fiz um corte aqui para ela entrar. Aqui, como eu não tenho dobradeira, isso aqui é uma chapa de 3 milímetros. Eu pego a lixadeira com disco bem fino, abro um corte em linha reta, pequeno, e dobro. Então assim ele vai dar uma dobra retinha, sem nenhum problema. Depois que tudo estiver pronto, furar direitinho, eu venho, encho de solda aqui e por baixo. E dou acabamento, quer dizer, eu vou deixar essa parede ainda mais grossa ainda. Porque se deixar assim, corre o risco de quebrar, porque a parede ficou muito fininha. É uma chapa de 3 milímetros. Então esse é o primeiro passo para acomodar a pinça.